Jurassic Park 3 é um dos meus filmes favoritos da freguia jurassica, tanto por trazer o espinossauro, que é meu dinossauro favorito, como também por trazer vários mistérios à freguia jurassica. E hoje estarei apresentando aqui para vocês alguns dos concept artes e ideias deletadas envolvendo esse filme. Venham comigo até o final deste vídeo. E aí, casador, beleza? Como dito na introdução deste vídeo, estarei trazendo aqui para vocês um pouquinho sobre a produção do filme Jurassic Park 3. Para começar, irei apresentar aqui para vocês alguns conceptes envolvendo cenas do filme. Isso não é bem um concept, mas sim o mapa da Ilha Sorna, que foi interessante eu trazer aqui para vocês. E aqui temos um concept art na qual retrata aquela cena que o espino ataca o avião. E tipo, essa cena é muito parecida com a que vemos no filme, com a única diferença dos personagens que tem seu design diferenciado. Também temos outro concept envolvendo a mesma cena, porém com a única diferença que está colorido. Podemos ver que os espinossauros têm uma coloração diferente. Infelizmente, neste vídeo eu não estarei apresentando variações dos espinossauros, mas quem sabe quando eu encontrar algumas eu posso trazer aqui para vocês. E aqui temos duas ilustrações envolvendo o laboratório abandonado de Jurassic Park 3. E confesso que eu prefiro 10 mil vezes o laboratório que prevaleceu no filme, que é a imagem 1, do que esse segundo, que parece muito mais artificial. E temos aqui um concept art que representa a cena do ataque dos Peter Anodons e do Caçador. Ainda bem que esses Peter Anodons foram tocados porque eu não conseguiria assistir uma cena de terror com eles, porque são muito toscos. E temos aqui outro concept art que retrata a mesma cena, só que mais simplificada. E aqui temos uma cena depois do ataque dos Peter Anodons, na qual os personagens conseguem pegar o barco para sair da ilha. E aqui temos essa belíssima cena na qual os personagens passam no barco no meio de manadas de dinossauros. Até mesmo temos esboços meio que mostrando de como foi feita essa cena. Se você não percebeu, sim, tem 3 espinossauros nesta imagem. Acredito que esse concept art foi feito antes do diretor decidir qual seria o dinossaurão desse filme. E acredito que é por isso esses 3 espinossauros. Mas não tira a possibilidade de termos mais espinossauros na ilha. E tem aqui o concept art do espinossauros atacando o barco. Que pra mim é um dos melhores concept art, os mais bonitos de Jurassic Park. Por quê? Bom, porque tem espinossauros na chuva atacando o barco. Na minha cena favorita de Jurassic Park 3. É sério, eu colocaria isso até como papel de parede na minha casa. E agora estarei apresentando aqui para vocês uns concept art que envolvem cenas deletadas do filme. Temos aqui o Eric, pelo menos acredito que seja o Eric, entrando no centro de visitantes do sítio B. É, isso que você entendeu também. Eu não sei se é o centro de visitantes, na verdade acredito que seja um laboratório mesmo. Porque na próxima cena podemos ver um laboratório todo destroçado com o Veloceptor dentro e o Eric escondido. Porém no concept art seguinte vemos apenas a perna do Veloceptor e a criança correndo. Aliás, muito similar a Jurassic Park 1. Você se lembra daquela cena que o espinossauros faz com os personagens que entrarem no aviário? Então, seria substituída pelos Velociraptores. Teríamos também um cemitério de barcos. Que na minha opinião seria incrível ver essa cena. Temos aqui o personagem fugindo de moto dos Velociraptores. Porém, também tem os Velociraptores dirigindo motos. E assim, eu já ouvi falar dessa cena. Tem tudo explicado. Porém, eu não pretendo falar nesse vídeo senão vai ficar muito longo. Então, vou deixar para o próximo vídeo aí falando sobre Jurassic Park 3. E falando na moto temos até seu modelo 3D. E também temos o modelo 3D do tubo de ensaio na qual possui um dinossauro dentro dele. E também temos o modelo 3D do laboratório e do armazenamento de entrega. E temos aqui o modelo 3D do avião que foi utilizado para fazer o resgate na Idasaur. E agora estarei apresentando aqui para vocês alguns dos designs envolvendo os dinossauros que apareceram no filme. Temos aqui vários designs do crânio dos Ceratossauros. Temos quatro versões delas. E confesso que tem algumas que eu achei muito mais interessante do que apareceu no filme. Temos aqui dois designs do Peter Anodon. Um que confesso que achei muito parecido com o de Jurassic World, o mundo dos dinossauros. E o outro que permaneceu no filme. Temos aqui um desenho do Spinosaurus que foi para o produto final. Aliás, tem até uma imagem mostrando o desenhista produzindo esta arte. Temos um design do Ankylosaurus que permaneceu no filme. Também temos uma foto na qual apresenta o artista produzindo o desenho. Temos aqui dois designs dos Velociraptores que permaneceram no filme. A da fêmea que é mais albina, né? E do Velociraptor vermelho amarronzado com protopenas, o macho. E temos aqui uma foto de um concept art que nos apresenta um design dos Velociraptores deletados. E agora estarei apresentando aqui para vocês alguns dos concept artes envolvendo a escala dos dinossauros. Para começar, temos aqui a escala do corpo subnato. Que infelizmente não temos uma comparação com o humano. Se tivesse, a gente nem iria conseguir ver os detalhes do dinossauro. Acredito que a gente nem iria conseguir ver o próprio dinossauro. Como podemos ver nesta imagem, não tem muito que comentar. O dinossauro é extremamente pequeno e não dá para reparar esses detalhes. E aqui temos o filhote de Peter Anodon. Que podemos ver que ele é até bem grandinho com as asas abertas, né? Porque no filme a gente vê, na maioria das vezes, ele com as asas fechadas. E temos aqui um concept art que apresenta a escala dos Velociraptores. E podemos ver que eles têm o mesmo tamanho. O seu dinossauro é praticamente na coloração mesmo. Temos também a escala do Peter Anodon. E, meu amigo, esse animal olhando assim parece muito grande. E temos aqui a escala do Ankylosaurus. Que, meu amigo, eu fiquei muito surpresa. Porque comparado a outros herbívoros, como Coritossaurus, Triceratops, Estegossaurus, ele é o menor. E falando no Coritossaurus, temos aqui a escala dele também. E chega a ser até grandinho comparado a outros herbívoros. Assim como Parasaropos. E temos aqui a escala do Ceratossaurus. Que é até bem grandinho comparado ao que vemos no filme. Assim como o Tiranossauro. Na verdade, muito pelo contrário. Podemos ver que aqui ele é bem menor comparado aos outros Tiranossauros que vemos na franquia. Temos aqui o Triceratops, que me surpreendeu. Porque ele consegue ser maior que o Tiranossauro que foi nos apresentado em Jurassic Park 3. Também temos aqui a escala do Estegossaurus. Que chega a ser maior graças às suas placas. Por fim, o Espinossauro. Um dos maiores carnívoros da franquia Jurassic. É claro, graças à sua vela. Que faz com que realmente o dinossauro pareça maior e amembrotador. E por fim, o maior dinossauro herbívoro da franquia. O Brachiosaurus. Sim, o modelo que foi utilizado para Jurassic Park 3. Para finalizar o vídeo, temos esse concept de arte que nos apresenta a escala dos dinossauros. Então é isso, canção. Um forte abraço e até o próximo vídeo.